Nós, por favor, Elio Marreta tá ali, vamos parar agora pra dar uma águazinha a eles, né? Agora, é longe, vice, mas graças a Deus, Deus proporcionou que nós ganhassem as duas vitórias, porque, meu amigo, rodar 1.600 quilômetros com zero, é o negócio ruim, vice. Obrigado, meu Deus, cuida. E agora vamos dar uma águazinha pra eles, né? Pra ficar em ordem. Nós vamos almoçar, já estão indo lá comendo um fenozinho, um alfavo, agora é só beber água. E hoje nós vamos parar em Serrinha, vamos descansar em Serrinha. Estamos a 280 quilômetros de Serrinha. E de Serrinha, o destino nosso é Luquinha, galera, lá em Rafael Jambeiro.